Olha a história desse menino aqui de 20 anos de idade, o Erislam Matos. Ele foi preso praticando roubos, assaltando as pessoas e também traficando drogas. Além disso, ele tinha uma arma ilegal, arma de fogo. Isso aconteceu no bairro Leonel Brizola, na cidade de Timon. Sérgio Olom, menino novo, rapaz. Assalto, droga e arma de fogo. Aí deu B.O., não deu? Erislam Matos Gama, 20 anos. Foi preso pela Polícia Militar do Maranhão através do Grupo de Operações Especiais e conduzido à Central de Flagrantes, suspeito de roubo e tráfico de drogas. A ocorrência foi no bairro Leonel Brizola e os policiais chegaram até ele através de denúncia de que ele estaria praticando assalto juntamente com o comparsa. No momento da ação, ele ainda tentou fugir, mas os policiais foram mais rápidos. A gente recebeu algumas denúncias desse possível elemento que teria roubado uma casa no residencial Júlio Almeida. E ao chegar nas proximidades do local onde ele mora, que é no Leonel Brizola, o mesmo tentou evadir ele e outro que estava com ele no momento, próximo à casa. Aí tentou correr para dentro de casa, mas a gente desceu primeiro e conseguiu capturar eles. Dentro da casa dele, na porta da casa dele, foi encontrado um armamento, um armamento de fabricação caseira, que é a famosa calça-bala calibre .38, calça numa munição .38, pronta para uso e uma boa quantidade de drogas. Uma porção bem grande de substância semelhante a crack e uma porção grande também semelhante a cocaína. Já tem várias passagens por tráfico de drogas, não é a primeira vez, o próprio componente da guarnição que já prendeu ele mais de três vezes. Agora ele fica à disposição da Justiça.